Repercute nos meios políticos a entrevista concedida ao jornalista Evandro de Assis pelo ex-prefeito de Blumenau e candidato a vice-governador derrotado na chapa de Mauro Mariani na eleição de 2018, Napoleão Bernardes. Ele disse que está se preparando para ser candidato ao governo do Estado em 2022. Para isso, conta com o incentivo de seu partido, PSD, e de outros partidos. Agora, segundo algumas lideranças políticas de Blumenau, não é o que parece. Isso com base no que ocorreu na eleição municipal deste ano aqui em Blumenau. O partido de Napoleão, o PSD, estava na coligação do candidato João Paulo Kleinobin, tanto que Ronaldo Baumgartner, vice na chapa de João Paulo, é do mesmo partido. Mas mesmo com a participação direta do PSD na chapa, durante toda a campanha, Kleinobin fez críticas e críticas pesadas à administração de Napoleão à frente da prefeitura de Blumenau. Em nenhum momento, ele, Napoleão, foi chamado a participar da campanha da chapa do DEM, PSD e PP. Já o candidato vitorioso, o atual prefeito Mário Ildebrante, eleito com o apoio decisivo do PSDB, ex-partido de Napoleão e que inclusive indicou a vice Maria Regina Soar, também escondeu o ex-prefeito Napoleão durante toda a campanha. A estratégia usada foi de mostrar apenas o período em que Mário está à frente da administração municipal, ou seja, dois anos e meio, esquecendo completamente o período de Napoleão. O que se constatou é que ninguém, nem Mário, nem João Paulo, queriam seus nomes ligados ao ex-prefeito Napoleão, pois entendiam que o prestígio dele junto ao eleitorado blumenauense era pequeno e não trazia votos, mas sim tirava votos. Além disso, o ex-prefeito não tem hoje em Blumenau grupo político. Seu coordenador de campanha nas eleições de 2012 e 2016, Alexandro Fernandes, está hoje no PL, partido do deputado estadual Ivan Atts, tendo sido, inclusive, um dos coordenadores da campanha do candidato do PL. Seu então chefe de gabinete, Jean Ravenstein, está em um cargo na Assembleia Legislativa, na presidência da casa em Florianópolis. Na entrevista, o ex-prefeito Napoleão também diz que ninguém acreditava na sua candidatura a prefeito em 2012. Mas quem participa dos bastidores da política lembra que o PSDB preparou Napoleão para ser candidato a prefeito em 2016. Investiu nele na eleição de 2008 com o objetivo de fazê-lo o vereador mais votado em Blumenau, chegando naquela eleição em segundo com mais de 6 mil votos. Investiu na sua candidatura a deputado federal em 2010 para ganhar musculatura eleitoral em Blumenau, tendo na oportunidade feito mais de 41 mil votos aqui na cidade. Assim, o projeto do PSDB para levar Napoleão à prefeitura de Blumenau em 2016 foi antecipado para 2012. Então, sua eleição naquele ano para as lideranças do PSDB, partido ao qual Napoleão estava afiliado na época, não foi surpresa alguma. Finalizando, na entrevista, Napoleão também deixa aberta a possibilidade de vir a ser secretário no governo de Carlos Moisés, indicado pelo seu partido, o PSDB. Algo que chama a atenção também dessas lideranças políticas da cidade, pois, para elas, o perfil de Napoleão não é de administrador, mas sim legislador. Tanto que um dos motivos dele renunciar à prefeitura de Blumenau em 2018, algo que pesa contra a sua vida política hoje em dia aqui na cidade, é de que seu apetite em administrar era muito pequeno. repercute.